Se você já pensou em desistir, tenha fé. E não pare de me sorrir, você vai ver, que ninguém não vai entender, que o crente até mesmo chorando, ele canta com Deus. Sem chorar, chora nas pés do Senhor, Jesus, como seu Consolador. Deus sofrer, uma noite até pode durar, mas o crente sabe que a vitória vem para amanhã. Se você já pensou em desistir, tenha fé. 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 E se eu te abençoar, vou sentir os braços de Jesus, o mundo é doar. Corre, corre, grande, os braços de Jesus, o mundo é doar. E se eu te abençoar, os braços de Deus, quando o Cristo está precisando de Deus, eu me vejo as mães de Deus, o mundo é doar. E se eu te abençoar, o mundo é doar, o Cластiganاتor, vamos ver as mães de Jesus, o mundo é doar, o Senhor, o Senhor, o Senhor. Libra Bela Santa Fe, muito abençoar, vamos ver o que é o Senhor, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL